Peças pro Réveillon, peças com brilho, brancas, tem cada ideia genial pra você aqui na Falanque. Do 48 ao 58, são peças bem elaboradas. Olha cada trabalho, gente. Caprichou, hein, Mônica? Que linda, peças maravilhosas. Olha esse detalhe aqui, do decote, é o mesmo que na fenda lateral, com bordado. Gente, a Falanque tem cada uma mais linda que a outra, pra você que veste do 48 ao 58, em quantas vezes? Cinco vezes por semana, pro cliente é chupitura. E olha só o preço de promoção. Blusinhas, pode ser a ciganinha ou então frente única. Tudo com brilho, lurex, é R$34,00. A calça também, em jeans com lycra, R$34,00. Aquele modelo que ele mostrou, tem cada peça linda, gente. Tem outras promoções pra você aproveitar aqui na Falanque. Olha só, roupas com transparência, essa camisa, por exemplo, tá linda com essa calça. Tem ideias de combinações também, né? Também, tudo que você pisar do 48 ao 58, nós temos aqui na Falanque e temos mais promoções desta semana. R$23,00 os trucos coloridos, a calça cap com jeans e a calça também com o detalhe em bordado, inglês branca, que você pode aproveitar no Réveillon, R$23,00. R$23,00. Você vai dando uma olhadinha no restante da loja, que tem muitas promoções boas. Tem a linha náutica, tem vestidinhos, tem lingerie dia, noite. Segunda a sábado, das 9 às 8 da noite, domingo, das 10 até as 6. Alfredo Pujol, 157 Santana. 69792176. Tuiuti, 2390 no Tatuapé. 2934523. E domingos de Moraes, 1435, metrô Vila Mariana. 50839909, Falanque do 48 ao 58, esta semana tudo em 5. Vê se é Feliz Natal pra você. Não perca.